Então vamos lá, vamos começar a mexer agora e manipular esse arquivo do relatório Aqui vai entrar muito CSS, coisas que vocês com calma, com tempo e dedicação em cima do arquivo Vai poder melhorar bastante aí, eu não vou focar nisso não, porque senão o projeto não vai pra frente Fico muito parado aqui dentro disso, então aí a parte de estilização eu vou deixar pra vocês até mesmo Porque não é especialidade minha, não sou bom nessa parte do design aí Então vou explicar aqui basicamente como estruturar e tudo, depois vocês vão mexendo nas cores, tamanho, posicionamento e tudo mais Aqui a primeira coisa que nós devemos fazer, e você não precisa ficar digitando tudo não, porque isso aqui vai ser padrão em todos os relatórios Então tudo isso que eu fiz na classe, em vez de ficar digitando, vai lá no meu projeto, pega e copia ele O importante é você entender, não é você decorar, eu não tenho isso aqui decorado, nem preocupe em ter isso aqui decorado Eu tenho que ter anotado em algum lugar pra quando eu precisar de gerar um relatório, eu saber aplicar isso A mesma coisa aqui, sempre eu começo definindo uma data, aí toda essa estrutura aqui faz com que ele busque a data no modelo português pra mim E configure ela pra data de hoje, porque é interessante você ter a data que foi gerada naquele relatório Então essas linhas vão servir pra isso, e aqui a requisição da conexão que tem em todo e qualquer arquivo que vai precisar de manipular informações do banco de dados Ok? Então aqui está a linha de código pra vocês poderem definir isso Não precisa ficar digitando isso, é tanto ponto aqui, tanta coisinha que se você começar a digitar é capaz de gerar um erro e não conseguir aplicar a data da forma correta Ok? Então abra o meu arquivo realmembroshtml.php que você vai ter essas informações aqui, todas que eu estiver inserindo Eu vou deixar até ele, eu posso fazer assim pra facilitar pra vocês, então do jeito que eu tenho relatório de membros até agora Que é ele raiz, estruturado, que é o padrão, porque depois vão entrar outras opções aqui que vão modificar um pouquinho Como por exemplo, como por exemplo, a URL, entre outras coisas Então até então como ele está, eu vou vir aqui na pasta de arquivos do curso, que é aqui, isso aqui fica muito bem aproveitado depois E vou colocar aqui, ó, classe, classe, rel de um pdf Pronto Aí pra todos os relatórios, você pode utilizar esse modelo aqui, tá? Nós vamos só melhorar um pouquinho mais, porque eu vou passar a variável aqui depois que vai receber a URL Aí eu faço o seguinte, eu vou copiar e vou colar essa informação aqui E aqui vai ser o HTML do relatório Mas por enquanto, não dá pra me colocar o HTML do relatório aqui, porque ainda vai entrar muitas outras condições ali dentro Ok? Com o cabeçalho, com algumas outras instruções Então daqui a pouco eu insiro, é só pra vocês saberem que vai ter esse arquivo Então no momento que você estiver copiando aí, estiver fazendo a aula Pode pegar dali, justamente desse local onde eu coloquei ali, que vocês já vão ter essa estrutura pronta que eu vou estar montando agora Mas prestem atenção na aula mesmo tendo lá, pra vocês entenderem Pelo menos pra quem for leigo aí, basicamente vai ser HTML e CSS aqui Então é bem tranquilo aí de entender Aqui seguindo o modelo lá do financeiro Eu começo criando a página HTML, coloco um título nela, né? Pego aqui o Bootstrap, tá vendo? Já o Bootstrap 5 Aqui até tinha colocado a opção do Favicon, mas isso não precisa Porque o que nós queremos é só o pdf, então isso não vai fazer diferença nenhuma E aqui tem algumas estilizações, tá? E essas estilizações eu vou copiar como padrão e vou explicar pra vocês Então todo esse cabeçalho aqui inicial Pronto Até o body Eu vou estar trazendo aqui pro nosso projeto E isso vai estar lá no arquivo também padrão Pronto Aí aqui depois do body eu fecho o corpo Fecho o HTML Pronto Uai, ele não tinha aberto não Vamos olhar aqui em cima Ah não, não, é porque eu não fechei o php Simples assim, prontinho Aí ele não entendeu o fechamento ali Agora sim Pronto Ok Então essa é a estrutura inicial Aqui vem o título do relatório, tá? Então o título do relatório poderia ser relatório de membro Isso não vai fazer diferença nenhuma, exceto se você estiver gerando relatório web Porque se for um PDF depois, né? Não tem, não vai ficar visível no navegador Então não faz muita diferença Aqui vem a ligação com bootstrap E aqui vem alguns estilos Esses estilos, eles são importantíssimos Pra aquilo que eu falei Porque se o relatório for HTML Ele tem que zerar as margens Ele tem que fazer alguns tratamentos Outra coisa aqui Eu gosto de trabalhar com esse tipo de fonte nos relatórios, tá? Se você gosta de outro tipo Ou quer testar outros tipos Pode mudar no body aqui, ó Dentro do font family E alterar conforme a sua necessidade A configuração que determina aqui Como que vai ser aplicado, por exemplo, o rodapé Porque o rodapé, ele mudou, né? Se você tiver um relatório PDF, por exemplo Ele vai ficar posicionado abaixo Se ele for HTML, ele já não ficava daquela mesma forma Então, em algumas classes Pode ser que você precise verificar Pra qual configuração está aplicada O seu relatório Pra você definir Então, se o relatório for igual a PDF Ele cria essa classe aqui, ó Agora, se ele não for igual a PDF For igual a HTML Aí já é essa outra Então, já tem algumas diferenças Você pode adaptar e adequar Conforme a sua necessidade Essas informações Nós vamos ver um pouco mais depois Porque eu ainda tenho que colocar A estrutura aqui do meu relatório Que é cabeçalho E algumas outras informações de tabela Pra nós podermos trabalhar com ele E aí